E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Gladhoppers, que é um jogo bem interessante que eu encontrei aqui. Ele tem pra iOS, pra Android e pra computador. O pra computador, eu acho que os três na verdade são grátis, claro né? Mas sim, quem quiser jogar em uma dessas plataformas, todos os links estarão na descrição, só você acessar aí, beleza? Clicando aqui embaixo do vídeo, ou no nomezinho do vídeo, vai abrir a descrição. E é isso, você que tem a vida de um gladiador e precisa lutar contra outros gladiadores pra tentar ser o campeão, eu acho que é assim que funciona. Beleza? Eu só joguei aqui esse modo, ó, que foi o modo Quick Fight, que é a luta rápida pra eu treinar. Mas tem o Carreira, o Arcade, o Quick Fight. Então vamos começar o Carreira, porque eu acho que o Carreira você começa com um carinho bem fraquinho. O Quick Fight você pode montar o cara mais roubado do jogo, porque você pode colocar todos os equipamentos mais fortes. Capacete, armadura, enfim, espada. Ah, tá, então não vou pular a história aqui, senão vai demorar muito. Ah, todos eles são meus treinadores, entende? Tipo assim, eles trabalham pra mim, eu tenho que fazer só o upgrade deles, beleza. Então, eu sou fraquinho, vamos começar. Ah, tem os três personagens aqui, ó, posso começar com esse aqui que é grátis e com 50. Vou começar com o que é grátis, né, pessoal? Um pouquinho mais fraco, não tem problema, não. Ok, bora começar. Eu vou lutar contra esse cara aí? Só vamos, só vamos avançando. E como é que funciona? Os bonecos vão pulando. Eita! E daí os botões, enfim, você tem que ver a descrição aí, a descrição não, né, nos comandos aí, os botões. Mas aqui no meu, os botões, eles batem com A. O... Vou falar tipo de Playstation, o quadrado, o X e o triângulo batem, né, o Y, X e o A batem. E o B, o bolinho no Playstation, eita, defende. Ele dá um soco, na verdade, ele empurra com o escuro. Pra defender, é com R1, ó, com R1 não, desculpem, com L1. Eita, ó lá, ele defende, modo de defesa. Você aperta o L1, ou qual que é aqui é o L, LB, né? Perguntei, modo de defesa. E o outro aqui, né, o R1 ou RB. Ele arremessa, lança, caso você tenha lança. Toma na perna! Eita, arranquei a perna dele. Ok, então ganhei do Back & Match, e meu nome é Caturix. E eu acertei 9 golpes nele, e me acertou 5, beleza. Ok, a forma aumentando, né, eu preciso evoluir. E com dinheiro eu posso fazendo upgrades, e comprando armas e equipamentos, né? Bom trabalho, você venceu a sua primeira luta. Depois de cada vitória, você pode escolher um de três upgrades. Beleza. Tá, vamos avançar aqui, eu posso escolher um desses três aqui. É isso? Mas eu tenho que pagar, aí não. Dá mais um de vida, dá mais dois de armadura. Isso aqui, é, pegar o grátis, né? Sou pobre, preciso de coisa grátis. Só que minha vida tá baixa, pessoal. Cadê o cirurgião pra me curar aí? É, eu não consigo pegar nada disso aqui, não. Vamos pra próxima luta, meu HP tá muito baixo. Sai! Tô bom, crítico, otário! Ó, a diferença é o seguinte, pessoal. Quando você tá no modo de defesa, né, que é esse modo aqui, ele ataca mais lento. Se eu não me engano, né? Nossa senhora! Eu não tenho escuro pra me defender, toma! Meu Deus do céu! Pláu! Toma, seu otário! Eu acho que ele fica mais lento. Eu tô aprendendo ainda, eu joguei só o Quick Game, sei lá. Então por isso que eu estou meio, é, é... Como é que pode dizer? Meio perdido aqui ainda. Mas enfim, é bem bacana. Pro celular, devem ser mais tranquilos os comandos, né? Devem aparecer os botõezinhos na tela pra você atacar. Mas basicamente, um botão ele ataca, tipo, em cima, outro embaixo, outro no meio, né? E o outro ele dá um soco ou com escuro ele dá um empurrão. Pro cara distanciar. Aí esses botões aqui, eu vou ter que mostrar aqui assim, ó. Aqui, né? Que é tipo o L1. No caso aqui é o LB. Ele muda a posição, né? De guarda e tudo mais. Mais defensivo, mais... Defensivo, mais... Atacante, não sei. E esse aqui, né? O R1. Ele arremessa, lança. Ou algum outro item, caso você tenha. Ó, a curta graça, pessoal. Essa aqui, eu vou pegar. Peguei? Acho que sim. Nossa, curou nada, cara. É difícil aqui, né? Não faço assim, não. Eu tenho que conseguir vencer todo mundo sem morrer. Caramba. Eu não ganhei SP, acho que eu tenho que evoluir, né? Ok, vamos tentar. Na raça aqui, ó. Essas coisas eu não consigo comprar. Tá vendo, ó. Libero no level 1. Eu tô no level 0 ainda. Beleza, vou lutar contra o Alara. Ele tem 1 de defesa e 3 de ataque. Ferrou. Eu tenho 1 barra 1. Chamar a maior defesa. Sai! Meu Deus. Tem que pegar o time, pessoal. Sai! Ai, nossa. Meu soco na cara. Sai daqui. Já que eu tô na desvantagem. Menos... Aí, tá, tomei. Não! Minha tosse até atacou. Eu consigo lutar de novo? Cara. E aí? Acabou. Pra reviver. Ah, entendi. Vou gastar. E aí? Ai, que nem a aliação. Opa, minha faca escorregou. E aí? Me trouxe de volta? Não trouxe de volta? É, tá aqui, ué. E aí? Ai, eu jogo com a Lara agora? A Lara? Ué? Que viagem é essa, cara? Eu não tô entendendo muito bem esse jogo aqui, não, pessoal. Só vamos. Só vamos. Tô perdidaço. Eu tô com outro personagem aqui agora. Eu tô deixando esse modo aqui, ó. Porque o golpe... Tá vendo? O golpe é diferente, ó. Esse aqui, ó. Quando eu aperto, tipo, um botão aqui, ó. Se eu tivesse ele, bate em cima e pra baixo. Eu acho que é. Se você tiver um escuro, você tem modo de defesa, na real. Como eu tô sem escuro, eu só mudo a forma de ataque, ó. Olha só, se eu pegar isso aqui... Ó, vou subir aqui. Se eu pegar isso aqui, tira muita via, provavelmente, ó. Vem cá. Pláu! Ê! Pláu! Meu Deus! Pum! Nossa, esquevou! Nossa, tomou uma cabeça! Pum! Não! Meu Deus! Olha, cara, voou longe! Caramba, Lara! É engraçado falar. É, tipo assim, eu perdi realmente o meu outro guerreiro. Mas vamos continuar, tentar vencer aqui agora. Ah, ele curou um pouquinho agora. Pegar sempre o grátis, né? Mais vantagem. Eu só vou avançar agora também, pessoal. Já que... Não tô conseguindo comprar os negócinhos assim. Ô, qual é? Sai! Vem, então! Vai, fica de bobeira aí, meu irmão. Não, fica não! Peraí, fica assim. Pula! Ah, é! Eu dou soco também, ó. Toma aí. Toma! Ih, rapaz. Pum! Nossa senhora! Se eu tivesse uma lança, eu ia arremessar agora, hein? Hiya! Ah, 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 ah! Custei, mas peguei o jeito, pessoal. Custei, mas peguei o jeito. Evolui! Evoluiu! Ok, vamos avançar aqui de novo. Agora sim, o cirurgião tá fazendo o trabalho dele. Tá me curando. Tá, eu tenho as novidades. Ah, não quero... Oh! Ganhei uma arma nova. Ah, lança aqui pra arremessar, pessoal. Eu vou pegar ela. Mas acho que é uma lança só, né? Opa! Posso colocar aqui agora carisma, willpower ou looting. Acho que é mais chance de pegar algum item. Isso aqui é seu poder, de aquele coraçãozinho. Não sei. Carisma. Vou pegar isso aqui. Carisma deve ser... Não sei, na real, porque o que serve não fala. E aqui... Consegui a lança. Só que eu tenho uma só. Não sei se ela recupera após as batalhas, né? E, ó, eu não lembrei isso aqui, não. Eu tô level 1, né? Ah, que estranho. Nossa, agora eu vou pegar um cara que tem escudo. O Lucius. Lucius. Olha, mudou a... A areazinha aqui agora. Ó. Pula! Ele deve, deu! Aí, sacanagem. Pega, pega, pega. Como é que pega? Eu tenho que pegar de novo? Quebrei o escudo dele, pelo menos. Ah, é? Vai tomar na cabeça. Na cabeça. Vai tomar na cabeça. Vai tomar na cabeça. Tomou poção. Safado. Vamos, Lara. Você consegue. Você é melhor do que ele, Lara. Você eliminou o outro guerreiro, porque você vai ser o campeão. Pum. Pera aí. Otário. Toma. Pá. Ih, 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 ih. Vai tomar. Nossa, você vai tomar uma... Aqui agora, ó. Pum. Nossa senhora. Pegou um soco, você viu? Desculpa, minha tosse ainda tá atacada, mas eu tô bem já. 98%. Não tô 100%, porque minha tosse não vai embora. Mas obrigado aí pelos desejos de melhora, galera. Ok, vamos lá. Mas tô curtindo o jogo, cara. Agora eu tô achando interessante. Minha vida aumentou mais. Uh, ganhei um escudinho, moleque. Ganhei um escudo. Ali eu com o escudo agora, galera. Aqui não tem como customizar. Vai, sim. De acordo com o que você ganha, né? Mas o... Vou tentar mostrar pra vocês depois lá o... O quick, né? Pra vocês verem o esquema lá de... Ai! Nossa, seu otário! Pera aí. Ah, é? Eu tenho lança também, ó. Na cara! Ele tem faquinha! Não, 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 não! Sai! Meu irmão, sai daqui! Caramba, isso aqui vai ser difícil. Toma! Ah, ele sem poção, galera. Ah, é? Então, defende isso aqui, ó. Não, opa. Olha o socorro na cara. Nossa, ele tá me tirando muita vida. Esse aqui é difícil, hein? Tirou meu escudo! Eu vou tirar o seu também. Não! Não, cara, eu vou morrer! A Lara! Aguenta, a Lara! Aguenta, a Lara! Ah, não! Esse jogo é muito difícil, galera. É muito difícil, não é fácil. Tá, ele tá zerado agora. Ah, lá, reviver. Ah, entendi que lá eu não conseguia. 52% de chance de reviver. Mas eu perco ele. Eu tenho umas penalidades, galera. Entendi. Eu não vou, não. Vou tentar começar de novo. Ó, pra viver, 52%. Só que eu perdi todo o meu dinheiro. Tá. Game over, então. Tá interessante aqui. Você pode ir avançando e tudo mais. Vamos ver os outros mods ali, né? Então, vamos ver. Primeiro o Quick Fight só pra se estender. Eu já tô tendo o meu personagem montado. Se ele clica aqui no personagem, ó. Aqui em cima tem... Ó, tem as armas. Vou colocar tudo mais forte pra vocês verem, ó. Essa aqui é mais forte, ó. Tem 15. A Golden Gladius. Mas tem aqui a lança também. Eu posso usar essa lança? Essa aqui iria ser roubada pra atacar de longe, né? Ali o range. Ela tem 1,20. O resto tudo 40 e poucos, 60 e poucos. Ó. Tá vendo? Eu vou pegar essa Golden aqui. Aí tem aqui, né? A aparência do personagem. Pra mudar aqui. Isso aqui acho que não muda nada não. Tudo tem 3 de força, tá vendo? Tem aqui o capacete, que eu já tô com... Esse aqui é mais forte. Mas eu gostei desse aqui porque ele aparece o rosto, né? Do boneco. Vou deixar esse aqui mesmo. A armadura, enfim. A arma escura também é mais forte. Tem aqui a luva também. Tudo mais forte que tá. Calça. E a bota. Beleza? Aqui você pode clicar pra fazer randômico, né? Aleatório. E aqui você pode escolher o personagem pra jogar. E eu vou jogar esse aqui, ó. Por a esquerda. O Alara de novo, caramba! Conta o Yantunaros. Esse negócio aqui também eu não sei o que... Ah, eu posso até mudar a quantidade. Olha lá. 3. A vira. Enfim. Treinador. Armadilha. Isso aqui deve ser legal. Deixa eu tudo on aqui pra ver como é que é. Se eu posso mudar o nível. Eu vou colocar no difícil, já que eu tô roubadíssimo, né? E eu posso mudar a arena também. Olha, legal. Ah, nesse modo não tem como. Vamos nesse daqui, né? Mais interessante. Vamos lá. Alara, eu conto com você. O cara também tá forte. Eu posso, inclusive, deixar ele mais fraco, pessoal. Mas vamos assim. Olha que legal a armadilha. Vem cá. Ó o treinador. Opa! Que legal. Aí é. Pum. O treinador. O treinador. Treinador, obrigado. Pláu! Ele fica jogando os negócios no cara. Ah! Sai! Ó o modo que eu falei aqui, ó. Parece que ele tá defendendo aqui esse modo de defesa. Meu Deus! Sai a armadilha! Toma, seu otário! Pra me desafiar. Vou desafiar você. Vamos de novo. É interessante. Esse modo aqui é bem legal de... Beleza. Vai tomar lançada na cara. Sobe! Sobe! Oh! Como é que eu bebi poção? Eu não sei beber poção. Ah! Ué! Bebi alguma coisa ali. Ele o curou. O meu treinador curou. Ah! A poção cai no chão, ó lá. Vai! Vai! Perdeu o escudinho, é? Perdeu o escudinho, é? Perdeu o escudinho, é? Uh! Ah, não, 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 não! Nossa, me pegou a armadilha. Toma! Plá! Não, 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 não! Olha o combo! Nossa Senhora! Eu cortei ele todinho no meio. Bom, e pra finalizar... Vamos lá. No outro modo, né? Que eu não sei qual que é. Que é o modo arcade. Ah, não. Enfim, a gente começa... Ah, deve ser tipo aquele que você vai avançando, né? Começa com o carinho mais forte já, pelo menos. Ó, começa com essas coisinhas aqui. Um romano, né? Olha que legal. Eu tenho que proteger o... Ah, legal, cara! Esse modo aqui eu tenho que proteger o... Olha ali, remessa o negócio. Esse aqui é quem? O Júlio César? O imperador? Cara, o Júlio César... É, o Július. Ele é mais forte que eu. Ele joga essa poção na canela do cara e arranca a perna dele. Ah, é? Vem, tá pulando, ó. Pum, tum, tum, tum. Esse modo aqui é legal, hein? Gostei. Plá! Pum! Nossa senhora, moleque! Aí é... Pum! Toma na cara! Pum! Vai lá, Júlio! Eu vou deixar pra você, hein, mestre? Vai lá, chefia! Vai, remessa! Nossa, o caralzão de perna que ele tampou! Vem cá, vem cá! Tá com medinho, é? Tá com medinho, é, o Júlio? É! Sai daqui, meu irmão! Ninguém vai encostar nem em mim, nem no Júlio, hein? A posição deve ser pra curar, né? Uh! Nossa, tomou na canela já. Pra ficar ligeiro, ó. Vai! Pum! Tirei! Oh! Ah, me tirou vida! Sai! Sai! Nossa, ele me tirou muito... Nossa senhora! Arranquei a perna dele. Vem então, vem então. Tu, 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 tu. Plá! Valeu, Júlio! Tirou o escudo dele. Nossa senhora! Meu Deus! Arranquei o bracinho. Esse modo aqui é o mais legal. Plá! Pum! Meu Deus! Júlio, Júlio, Júlio. Ele usou a poção. Ele me curou? Ele me curou? Ah, obrigado, Júlio. Olha aí, ó. Pum! Pum! Hi, hi, hi! Você muda esse modo aqui, pessoal. E aí, quem vai vir agora? Pá! Nossa, tô meio na beça. Oh! Oh! Júlio, ajuda nós! Senão você vai morrer também, meu querido. Aí a poção... Toma! Toma! Toma na perninha, moleque. Eu vou pra frente. Pum! Não! Ah, ele também tem cara que joga coisa. Ah! Opa, falei que tomou? Fui eu. Agora fui eu. Perdi meu escudo. Eu não ganhei outro escudo, não? Júlio, ajuda nós. Toma! Ah, ninguém coça no Júlio! Toma! Vai coçar no Júlio, tem que me matar. Vai tomar, vai tomar... Nossa senhora, ele ia tomar um socão. Ele ia tomar um socão. Poção. Ó o socão. Plá! Nossa, tomou um crítico, hein? Tomou na barriga. Oh! Oh! Que isso? Olha o dano que eu tomei. Esse aqui é muito forte. Eu quero poção, obrigado. Ah, não! Não, 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 não! Sai daqui! Qual é, meu irmão? Fica eu pegar o escudo dele, não? Não consigo usar mais nada. Plá! Hã! Meu Deus! Toma! Nossa, eu tô tomando também. Eu vou morrer! Júlio! Poção! Poção, Júlio! Júlio, você vai me matar, Júlio! O Júlio... O Júlio preferiu beber a poção do que ajudar o cara que tá defendendo ele. Bem feito! Não quis me curar. Aconteceu isso. Pessoal, então é isso. O Imperador foi unipression... Sei lá se é isso mesmo. Unimpressed, tipo, sei lá. Foi degolado, vamos dizer assim. Pelo... Vai, ué? Por você? Então é outra coisa que eu significo isso aí. Acho que é... Foi... Não foi... Não impressionado. Porque impressed aí é impressionado, né? Não impressionado? Que viagem? Como assim? Pelo menos por um curto tempo, enquanto ele esteve vivo. Ok. Beleza. Legal esse modo, pessoal. Gostei mais desse modo do que... Do que o outro modo lá, real. Do que o modo carreira mais difícil, né? Minha existência, carreira, do que o que faz, eu mostrei tudo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. Ele é um jogo grátis pra computador. Só se baixar no site. Pra Android e pra iOS, beleza? Deixa o like se gostou. Um beijo, um beijo, um abraço e até mais. Obrigado! Fui!